A CIDADE NO BRASIL E você, pertence a ele agora. Você é um gato. Você me quer. Eu sou toda a sua. Aí, eu não quero treta. Não quer treta. Não quer treta? Você não quer treta? Não gostou de mim? Então nem vou perder meu tempo. Nem é tua. Você tá se divertindo. Você tem o direito de permanecer. Você tem o direito de permanecer. Você tem o direito. Qual é a corioga? E você tem o direito de permanecer. Você está o ritmo. Para tu me ligas. Você estáaturando. E aí Claro é só você tirar essa máscara e mostrar quem você é Morra ela Escolheu as palavras erradas Balsa Ei Greenwood Qual é o segredo de uma boa comédia? Tempo E o que é coragem? Graça sobre pressão E O que é balsa? Ah Eu sou a balsa Eu acredito que você é Jiromi Acredito mesmo que você é Arigatou, Sensei Arigatou, Sensei TARÁ Ele Ele Espirou mulata Não Na 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 You know I'm having with the DJing Yeah Exceto essas pessoas Eu sei que precisa ver pra crer e eu quero muito que acredite em mim, então... Oh, meu Deus! Andei logo, não preciso ouvir mais agora, vambora! Seis horas, detetive. Não, não sou. Se não dermos um jeito agora, logo o nosso Gambozinho não vai poder dar um tostão à vovózinha dele. Chega, palhaço! Tá, 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 não vamos falar. Tempestade em copo d'água. Acho que pode, né, verdade, escapar de uma boa? Acho. Tcherny, é que eu vou! 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 Know, dois policiais estão em estado crítico. Se você rir, fica rindo. Uma pessoa morreu hoje e você é o responsável. Eu sei. Quer ouvir outra piada, Murray? Não, a gente já ouviu muita piada. O que você consegue quando cruza um doente mental solitário? A sociedade se abandona a ele e trata como um lixo esse carro Eu vivo o que consegue, você consegue a merda que perece A sociedade se abandona a ele e trata como um lixo esse carro